E aí, qual que é o melhor investimento? Um CDB do Banco Master, que tem lá na corretora Rico, rendendo IPCA mais 7,5% ao ano? Um CDB de 110% do CDI do Sofisa Direto? Ou uma LCI do Banco Voiter, rendendo 13,8% pré-fixado? Qual que rende mais? Eu vou falar em qual que eu investiria e em qual... Não investiria, mas eu quero começar falando das 5 coisas que eu analiso na hora de fazer um investimento desse, que é de renda fixa. Antes de você decidir qual que rende mais, em qual que você vai investir no final das contas, a primeira coisa que eu analiso é o meu momento, na verdade, que você vai analisar o seu, alinhado ao seu perfil de investidor. Então, por exemplo, desses 3 investimentos, só o CDB de 110% do Sofisa tem liquidez diária. E ele não serve só pra reserva de emergência, não. Ele serve também pra reserva de oportunidade, ou seja, aquela grana que você não tá vendo ainda um excelente investimento pra fazer, mas você deixa ali aplicado em algo de liquidez diária, que tem uma rentabilidade justa, que não vai te dar preju pra você sacar a qualquer momento. E assim que, sei lá, tem uma queda no mercado, aquele investimento, aquela ação que você tava de olho, cai pela metade do preço, você fala, opa, agora sim é uma boa oportunidade. É dali que você tira, só que você percebe que são o mesmo investimento pra momentos muito diferentes. Se você tá na fase de montar a reserva de emergência, o CDB, nesses 3 investimentos que a gente tá analisando, o CDB de 110% do Sofisa serve. Serve pra reserva de oportunidade, se você já tem a reserva de emergência montada e tá só esperando surgir bons preços, bons momentos pra você fazer outros investimentos, ele também serve, mas são situações completamente diferentes. Num momento como esse, se você tá na reserva de emergência, montando a sua reserva de emergência, os outros investimentos que a gente citou não servem, porque eles não têm liquidez diária. E se você precisar sacar antes do vencimento, tem duas situações. Você pode não conseguir, porque algumas corretoras não oferecem esse serviço, e se conseguir, você vai ter uma penalidade tão grande da rentabilidade, que isso vai significar um preju. Então, não vale a pena. A gente nem precisa olhar com tanto detalhe, viu? Se a gente pegar a LCI do Banco Voitor, ela tem um vencimento em 2.190 dias, tá? Ela tem uma rentabilidade bacana. Tem, tem uma rentabilidade bacana. Inclusive, ó, aqui no site do app Renda Fixa, ele já faz as contas considerando quanto que ela renderia se fosse um CDB, né? Porque a LCI não tem imposto de renda sobre a rentabilidade. Então, uma rentabilidade equivalente de um CDB seria de 16,3%. Maravilhoso! Só que, se você precisa ou gostaria de ter liquidez diária, uma LCI por obrigação legal tem permanência mínima de 9 meses a 1 ano. Eu sempre confundo se é LCI ou LCA, que é 9 meses, e a outra é 1 ano. Mas, enfim. E depois disso, quem emitiu a LCI, que no caso é o Banco Voitor, pode te dar a opção de liquidez diária a partir daí. Mas isso é totalmente incomum. Então, uma aplicação dessa é pensada pra você ficar até o fim. 2.190 dias. CDB do Banco Master. Os dois, ó, tanto a LCI como o CDB do Banco Master, estão falando aqui, ó. Liquidez só no vencimento. É pra 1.825 dias. E tem rentabilidade de IPCA mais 7,45%. Quer dizer que se a inflação num ano for de 10%, como já foi recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, esse vai render 17,5%. É uma rentabilidade sensacional. Mas calma que eu já falo em qual deles investir, porque os dois aqui parecem ótimas opções. E o CDB do Sofisa Direto tá rendendo 110% do CD, e vai depender do nível da Selic. Selic, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda tá na casa acima dos 10% ao ano. Só que ainda abaixo do que pode render esses aqui, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou o César de Esperandio. Esse é o EconoIC, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Então, clica! Tá vendo o botão de se inscrever? Clica aí! Você não vai perder nenhum conteúdo novo que sai todo dia. Desde os mais completos, como esse aqui, até os vídeos curtinhos. A segunda coisa que tem que olhar, eu já, assim, meti o pé pelas mãos, né? Porque eu já comentei embolado com o tópico 1. É a liquidez e o prazo. A maioria dos investimentos de chamados títulos privados, ou seja, que não são do Tesouro Direto, mas continuam sendo de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, LF, um próprio RDB do Nubank. O RDB do Nubank é um caso especial, porque ele tem liquidez diária. Mas a imensa maioria, 99% desses investimentos, não tem liquidez diária. Como eu já antecipei, ele pode dar prejuízo em caso de resgate antecipado. Como eu estava falando, o Tesouro Direto, ele garante a compra do seu título se você quiser resgatar a sua grana, né? Sacar seu dinheiro. Na prática, qualquer investimento de renda fixa é um título. Botou uma grana ali, você comprou esse título e ele, esse título, te garante que numa data de vencimento, ele vai te devolver a sua grana crescida da rentabilidade combinada. Para você resgatar, sacar a sua grana, você tem que vender esse seu título para outra pessoa. O Tesouro, o que ele faz? Se você não consegue encontrar um comprador, ele compra de você. Por isso que é tão automático que a gente nem percebe, né? Clicou em vender e vendeu, a grana cai na sua conta na hora. Agora, CDB, LCI, LCI e por aí vai, que não, desde que não tenha liquidez diária, tem que encontrar um comprador. Nessa situação, ou o comprador pode não estar disposto a pagar um preço justo, e a corretora que vai correr atrás de um comprador, na hora que você clica lá, quer vender esse título, ela pode e vai cobrar porcentual de quanto seu título vale, de quanto seu investimento está valendo, para remunerar esse serviço de correr atrás para você de um comprador. Não é toda corretora que presta esse serviço, não. Então, você não tem garantia de que vai encontrar um comprador, e se encontrar, você vai tomar prejuízo, certamente. O CDB pré-fixado e a LCI, que não tem imposto de renda, tem que sempre se programar para ficar até o fim. Essa é outra coisa que você tem que analisar. Se você está escolhendo um investimento de renda fixa, antes de olhar a rentabilidade, você tem que olhar o prazo de vencimento e se tem ou não liquidez diária. Pô, esse aqui, o prazo de vencimento é daqui 3, 4, 5 anos, não tem liquidez diária. Eu posso deixar a grana parada até lá para aproveitar essa rentabilidade que está me parecendo bacana? Se eu não posso, já elimina. Você nem precisa olhar para esse investimento. E nessa esteira, a gente também tem que ter em mente que esses prazos, mesmo que você possa deixar a grana, eles têm que estar alinhados aos seus objetivos. Posso deixar a grana parada por 10 anos? Pô, até posso, mas antes disso eu queria fazer aquela viagem que eu estou me programando. Pô, então é legal, se você ainda não tem grana num investimento pensado para aquela viagem que é para 2 anos e não para 5, como o investimento que você está vendo, começa a alinhar esses seus objetivos, essas suas metas, essa sua realização de sonhos e desejos aos prazos dos seus investimentos. Então, via direct, você vai começar a investir nos investimentos de renda fixa privada, né? Tudo que não é tesouro. Dos vencimentos mais curtos para os mais longos, porque a chance de você ter que resgatar antes minimiza e você vai alinhando isso aos seus objetivos. Antes de comparar a rentabilidade, terceira coisa que eu olho, o risco daquele investimento. Primeira coisa que a gente vai olhar padrão na renda fixa. Esse investimento é protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante que, se, por exemplo, o Banco Voiter for a falência que está emitindo esse título, ele tem um fundão lá, ele não vai precisar recorrer à grana do Voiter para te devolver esse seu dinheiro investido, inclusive a rentabilidade, desde que não ultrapasse o teto de 250 mil reais. Então, esse já é um nível de proteção bem legal. Todos os investimentos que a gente está vendo hoje são protegidos pelo FGC. Agora, se você vai para um CRI, para um CRA ou para uma Deventure, aí já não conta com proteção do FGC. Você está disposto a correr esse risco? Se você está disposto, a rentabilidade também tem que compensar isso. Tem que ser uma rentabilidade substancialmente maior. E mesmo com proteção do FGC, é legal você saber qual é o risco daquele investimento, que, no final das contas, é a saúde financeira da empresa que está emitindo esse título. Vamos dar uma olhada nos dois investimentos que a gente está vendo aqui. O CDB do Banco Master e a LCI do Banco Voiter. E dá para ver também o CDB do Sofisa. Vou digitar aqui, Banco Master, Banco Data. Banco Master é o título que a gente está, o CDB que a gente está olhando. E Banco Data é o que compila aqui os dados financeiros e contábeis de todas as instituições financeiras e bancárias aqui do Brasil. Então, você vê que o índice de Basileia, que eu já expliquei em vários vídeos, está dentro aqui do amarelinho, que é nível aceitável pelo Banco Central. O índice de Imobilização também está bem dentro do verdinho, que quer dizer que se o banco precisar de grana, quanto dos ativos dele estão em ativos imóveis, ou seja, difícil de converter em dinheiro rapidamente ou não. Então, ele tem um nível de imobilização bom. E dá para você ver também, por exemplo, os lucros ou prejuízos que estão tendo nos últimos anos. Então, desde 2020 até 2023, que os dados são mais atrasados aqui no Banco Data, estão apresentando lucro. Bons sinais. Dá para fazer a mesma coisa com o Banco Voiter? Sim, dá para fazer a mesma coisa com o Banco Voiter. Vamos fazer então. O Banco Voiter também tem índice de Basileia dentro do aceitável pelo Banco Central, índice de Imobilização bem baixinho, só que vem apresentando prejuízos desde 2020. Não necessariamente isso é ruim, porque às vezes a gente já está cansado de ver, tipo, o Nubank apresentou prejuízo vários anos, 99 apresentou prejuízos vários anos, e o prejuízo dele vem diminuindo. Mas são coisas que, assim, é um pontapé inicial para você começar a olhar. Além daqui, tem várias outras informações, né? Lucro líquido trimestral, patrimônio líquido, e assim vai, bastante coisa para você olhar, para falar, ué, tudo bem, é protegido pela FGC, mas qual que é a chance dele ir à falência, eu ter que recorrer à FGC e demorar um, dois, até três meses no máximo, para eu reaver minha grana, né? E ponto importante, né? A LCI do Banco Voiter está sendo oferecida, está disponível na corretora Nova Futura, o CDB do Banco Master, na corretora Rico. Você tem que olhar a saúde financeira do emissor do título, que nesse caso são o Banco Voiter e o Banco Master. A corretora não tem nada a ver com isso, ela só é uma intermediária, uma plataforma que você faz seu investimento. Então você vai analisar o risco do Banco Master e do Banco Voiter, que são os emissores, quem no final das contas você está emprestando a sua grana ou investindo uma LCI num CDB, beleza? Banco Sofisa já com índice de Basileia mais perto do verdinho, que o amarelo também aceitava, normalmente eles trabalham nessa bandinha aí mesmo. Índice de Imobilização bem baixo e, assim, ótimo. Lucro dos últimos anos bem lucrativo, então já dá pra ver que tem uma saúde financeira bem bacana. Só depois que você analisou o seu momento de investimento pra poder eliminar o que serve pra você e o que não serve, os prazos de cada aplicação, depois de analisar os riscos de cada emissor, de cada título, é que você analisa a rentabilidade, se vale a pena o quanto que está rendendo. Putz, eu vi lá no Banco Data quanto que o Banco Voiter ou quanto que o Banco Master ou qualquer investimento que você está de olho tem de saúde financeira. Eu vi qual é o meu momento, se eu posso ou não investir com liquidez diária, vi os prazos, se eu aceito um investimento que eu posso sacar daqui a dois anos ou só daqui a cinco anos. Agora, vamos analisar. Está valendo a pena investir nisso, dada a rentabilidade? Eu comparo também com outros investimentos comparáveis, né? É mais difícil você comparar um investimento que está atrelado ao IPCA com um pré-fixado e um pós-fixado, que é a próxima parte. Mas você vai comparar um pré com um pré, riscos são similares ou não? E aí você vai ver se está valendo a pena aquele investimento, aquela rentabilidade, ou outra que você encontra em sites como a PP Renda Fixa, que eu não mostrei hoje, mas quem está aqui, EconoIC Raiz, já está ligado como é que acessa e compara vários investimentos. Tem que analisar também a quantidade de likes desse vídeo, né? Porque quanto mais likes tem nos vídeos do EconoIC, mais a galera está estimulada a investir e melhora as rentabilidades. Você vai encontrar por aí, né, pai? Quinta e última coisa que você vai analisar para decidir qual investimento vale mais a pena para você. Não é uma boa você escolher só o que você acha que vai render mais, que é o que a gente acabou de analisar, se a rentabilidade compensa. Você tem que diversificar a sua carteira entre ativos de renda fixa pré-fixados, pós-fixados, que são atrelados à SELIC ou ao CDI, e atrelados ao IPCA, que é o índice de inflação, para proteger a rentabilidade da sua carteira em qualquer cenário. Então o que você vai olhar? Puta, eu já tenho bastante investimento pré-fixado. Por que não começar a compor mais os seus investimentos nos próximos aportes com atrelados ao IPCA ou atrelados a um indicador pós-fixado como o CDI e a SELIC? Chegou a hora da gente pensar em qual desses três, que aí a resposta concreta que a gente abriu esse vídeo aqui, deve render mais. Mas antes eu quero saber a sua opinião. Que tipo de investimento deve valer mais a pena esse ano, apresentar maior a rentabilidade? Os pré-fixados, os pós-fixados, ou os híbridos, que tem o componente pré-mais-pós, que são os atrelados à inflação, ao IPCA. Em qual que você prefere investir? Deixa seu comentário aqui embaixo, que a gente troca uma ideia. Vamos analisar a rentabilidade de cada um desses três. A gente já viu que a saúde financeira é dos três. Está razoável. As rentabilidades que eles estão apresentando também estão razoáveis. Inclusive a LCI do Banco Voitor, que está apresentando prejuízo, tem uma rentabilidade comparada a um CDB de 16, quase 16,5%, porque a LCI não tem imposto de renda. Parece que vale a pena um risco um pouquinho maior para uma rentabilidade também substancial. Agora, vamos ver. CDB do Banco Master está rendendo IPCA mais 7,5%. A inflação desse ano, vamos ver quanto que está. De projeção de IPCA para esse ano, está em 4,12%. Para os próximos anos, 3,98%, 3,60%, 3,5%. Vamos ser prudentes e considerar que a inflação pode ser maior do que essa, 4%. Então, 4% mais o 7,5% daqui para os próximos anos. 4% mais o 7,5% vai dar 11,5% de rentabilidade. Podemos esperar isso? Podemos, a gente não tem certeza de quanto vai ser a inflação daqui para frente, mas parece um bom palpite. CDB de 110% do Sofisa. Selic hoje, vamos supor que nos próximos anos, parece que isso parece uma projeção razoável, se eu ver as projeções da Selic aqui, 10,5% para esse ano, 9,75%, 9,9% para 2027, vamos considerar que seja 10% em média. 110% do CDI significa que um investimento pós-fixado desse, a Selic se mantiver em 10%, vai render 11%. LCI do Banco Voiter, isenta de imposto de renda, aparentemente rendendo já em termos líquidos, sem descontar imposto, né? Porque esse, aliás, já descontando imposto, porque nesse caso não tem, vai render para lá dos 16. Ela apresenta um maior risco, mas um ótimo retorno. Como que eu investiria? Eu deixaria o CDB de 110% do Sofisa, minha grana da reserva de emergência, que é uma ótima rentabilidade. Se eu tivesse grana sobrando, se eu encontrar bons investimentos no momento, pode também passar da reserva de emergência para começar a compor a minha reserva de oportunidade. E apesar da LCI do Banco Voiter ter uma rentabilidade, assim, que parece imbatível nesse cenário que a gente está conversando agora, eu não deixaria de ter um investimento atrelado a IPCA. Por quê? Vamos supor que a inflação vá para 10% ao ano. O CDB do Banco Master, ele vai render IPCA mais 7,5%, 17,5%, isso antes de descontar imposto de renda, é claro, mas aí já começa a ganhar de todas as outras rentabilidades, né? E não é impossível a inflação ir para tão alto assim. Inclusive, essa é a discussão de voltar a aumentar a Selic, porque a inflação, o dólar está muito caro, deve bater a inflação daqui a algum tempo, e talvez a gente tenha que aumentar a Selic. Mesmo que na reserva de oportunidade, se a Selic aumentar, o CDB do Sofisa vai te remunerar mais. Se a inflação aumentar, e por isso a Selic, a expectativa de inflação futura é aumentar, e por isso a Selic pode começar a aumentar agora, o CDB do Banco Master, da lateral IPCA, também pode render mais, eu não investiria só naquilo que no cenário atual parece que tem a melhor rentabilidade. Tem que diversificar em tudo isso aí. Talvez mais importante do que escolher os investimentos que rendem mais, é você ter um hábito financeiramente saudável. E eu acho que hoje em dia, a galera está pecando muito em... Não é de hoje, né? Mas hoje mais ainda, com esse lance de ostentação e tal, etc. Inclusive o funk, né? Está querendo ter as coisas para mostrar para os outros que tem, e aí isso esquece de várias coisas, né? Que, putz, manter um estilo de vida mais simples e mais barato, é o que de fato abre espaço para você conseguir investir mais no seu futuro, e levar uma vida menos custosa, né? Menos cara. Eu fiz um vídeo falando por que parecer pobre é importante para o enriquecimento, e eu mesmo não ligo da galera achar que eu sou pobre, porque eu tenho um ninho 94. Tudo nesse vídeo aqui em cima, e vale a pena você ver, porque é o vídeo mais de sucesso dos últimos seis meses aqui do canal. Aqui embaixo eu abri conta na corretora Rico, mostrei o processo de abertura de conta, como é que funciona investir por lá, e dei minha opinião se vale a pena ou não. Dá uma olhada aí. Lembrou do like, né? Agora clica nessa bolinha, precisa se inscrever no canal e não perder mais nada.